Falamos em Direito agora há pouco e é hora, vamos estender essa conversa porque é hora do nosso quadro Direito no Ar. A Bruna Leão está com a gente e tem os detalhes sobre o tema de hoje. Mais uma vez, bom dia Bruna, é com você. Bom dia Tracy, a você que está nos acompanhando, o assunto de hoje é bem interessante, viu? Ao comprar um veículo, seja ele novo ou usado, é fundamental estar ciente dos direitos do consumidor para garantir uma transação justa e segura. Soluções práticas para problemas na compra de veículos. Este é o tema do Direito no Ar de hoje com a advogada Samanta Matos. Bom dia doutora Samanta, como é que estamos nessa semana? Bom dia, é um prazer estar aqui com todos. Bom dia Tracy, bom dia a todos que nos assistem. Então a gente já começa com uma pergunta bem interessante, olha, quais os documentos e garantias o comprador deve exigir ao adquirir um carro usado? Ao adquirir um carro usado, tem realmente uma série de documentação que deve ser observada. A documentação, por exemplo, da própria habilitação, aquela que quando a gente cai numa blitz, a autoridade policial pede. A CRV, que é a certidão de registro do veículo, que é o que vai possibilitar fazer a transferência do seu veículo. E não só na hora da compra, Bruna, mas na fase de negociação. É importante também que verifique os débitos do veículo, então pedir uma certidão negativa desses débitos. Pedir a nota fiscal ou recibo de pagamento. Se esse veículo foi financiado, pedir o contrato de financiamento, certo? Pedir também a fazer, na verdade, um laudo de vistoria. É muito importante, porque isso daí é onde vai atestar que o fornecedor está te vendendo um veículo adequado para o uso. Então, e também, por fim, que eu também acredito ser extremamente importante, é a garantia. Porque a garantia contratual, na prática, eles concedem três meses e, às vezes, fica de boca. É muito mais seguro para o consumidor pedir esse documento formal, uma declaração, ou quaisquer documento que comprove o tempo de garantia que está sendo concedido para você na compra de um veículo usado. Doutora, e qual seria o prazo que o consumidor tem para reclamar de defeitos em veículos novos ou usados? O prazo depende, porque vai depender do defeito que acontece nesse veículo. É 90 dias o prazo, mas vamos lá. Se você identificar um vício de imediato, que é o que chamamos de vício aparente, então você bateu o olho e identificou um problema, é 90 dias a partir da compra. Se for um vício oculto, que significa que ele não é de fácil identificação, visualização, ele só vai aparecer depois, com o uso desse veículo, é 90 dias contado da identificação do problema. E se esse problema, esse defeito, gerar um dano, uma lesão, para você ou para terceiros, o prazo é de cinco anos. Então, vamos para a próxima cartela. O que fazer se o carro usado apresentar defeitos que não foram informados pelo vendedor? Se não foi informado pelo vendedor, a gente já tem aí uma deficiência na prestação de serviço. Afinal, o direito básico do consumidor é informação clara, transparente, compreensível. Então, presumo que se o defeito existia e o fornecedor não informou para o consumidor, significa que ele agiu ali com uma má fé na hora de fazer essa venda. Então, o consumidor vai pedir imediatamente a reparação desse veículo e não sendo possível fazer a reparação, ele pode cancelar essa compra, pedir a restituição integral ou o abatimento do preço ou a troca por outro em condições adequadas. Doutora, e como que o consumidor pode exigir os seus direitos quando o veículo novo tem algum problema de fábrica? Existe alguma forma ali de contornar essa situação? Sim, existe. Vícios de fábrica, que a gente chama. O que o consumidor pode fazer quando identificar que é um vício de fábrica? Primeiro, pode acionar a fabricante e pode acionar a concessionária. É bom deixar isso claro, porque às vezes a pessoa aciona só a concessionária ou só a fabricante e, na verdade, você, consumidor, tem direito a acionar ambos, porque todos são fornecedores nessa relação de consumo. Então, você pede imediatamente para eles repararem esse defeito. Eles têm um prazo de 30 dias para ajeitar, para consertar o defeito apresentado. Não sendo resolvido, o Código de Defesa do Consumidor te possibilita três alternativas, que é a troca do veículo, o cancelamento com a restituição integral dos valores que você pagou ou o abatimento do preço. Tá certo. E agora a gente vai para mais uma pergunta. É possível devolver o veículo ou pedir o dinheiro de volta caso os problemas não sejam resolvidos? Em quais casos que isso pode acontecer? A senhora já começou a responder um pouquinho ali na última pergunta, mas eu gostaria que aprofundasse um pouquinho mais. Tá, Jói. É verdade. Repetindo, é o seguinte. As situações para que você consiga a restituição do valor de volta são duas. Uma, quando você identifica o defeito, leva para a concessionária, por exemplo, e eles têm um prazo de 30 dias para resolver. Se for o carro usado, da mesma forma. Leva para a empresa que vendeu, tem um prazo de 30 dias para resolver. Não sendo resolvido, se a sua necessidade, se a sua escolha for a restituição do valor, assim você faz. A segunda hipótese é quando o defeito que apresentou naquele veículo, ele é muito grande e ele torna o bem inviável para o uso ou ele diminui significativamente o valor daquele produto. Nesse caso, você não precisa aguardar os 30 dias. Pode imediatamente pedir, fazer o cancelamento desse contrato e pedir a restituição dos valores corrigidos monetariamente. E nossa última pergunta, ela vai falar um pouquinho sobre segurança, né? Quais os cuidados que são necessários se tomar ao comprar veículos diretamente de pessoas físicas e não de concessionárias? A gente sabe que tem sempre aquele perigo ali de um golpe, de você ser enganado de alguma forma. É verdade. E aí tem alertas para se fazer referente a isso, Bruna. Porque pessoa física, a primeira alerta é o seguinte, ter cuidado, porque se essa pessoa física ela não vender veículo de forma recorrente, o consumidor não vai estar cobertado pelo Código de Defesa do Consumidor. Ele vai estar cobertado pelo Código Civil, que é outras formas de proteção, tá? Agora, se essa pessoa física, ela faz essa venda de forma recorrente, essa venda é fruto de uma fonte de renda dela, então sim, ela vai ser considerada consumidor e todos os direitos que estão previstos no Código de Defesa do Consumidor vão ser aplicados nessa relação jurídica, tá? Mas os cuidados. Vejam no Detran a situação do veículo, verifiquem na justiça se não tem algum litígio que envolva esse veículo. Então, peça isso do vendedor, essa certidão, essa declaração. Verifique a procedência, o histórico do veículo, tá? Então, tudo isso é muito importante. Que seja feito para que evite cair em golpes, tá? Então, verifique o CPF da pessoa, faça uma negociação com calma, prévia, detalhando todos os pontos e, claro, registre tudo isso em um contrato. Com certeza. E também ficar atento, viu? Mais uma dica para quem está em casa, ficar atento para não comprar por intermediários. Tem que comprar da pessoa que fez o anúncio, não é, doutora? Exatamente, perfeito. É a medida mais segura que existe. Muito obrigada por mais uma segunda-feira com muito direito no ar para a gente. Volto com você, Tracy.